Olá carlos, amigos das redes sociais, do Carlos me explica isso, passando para agradecer a todos vocês pelo acolhimento, pelo colo, pelo carinho, pelo engajamento, pela quantidade de vezes que vocês, famílias, foram a extensão da nossa voz, estiveram gritando, clamando o Brasil inteiro por justiça, clamando por prisão para esses criminosos, né, que a gente conseguiu encerrar agora esse desfecho com o mandante do crime e com esse último julgamento, o quarto e a quarta condenação. Nós não seríamos ninguém se nós não pudéssemos contar com vocês, então vem aqui agradecer na condição de pai, da Vitória Gabriele, agradecer a todos vocês que estiveram clamando por justiça junto com a gente. Hoje ela estaria fazendo 18 anos e nós estamos aqui para agradecer as pessoas que venceram essa luta junto com a gente e que não nos deixaram desanimar. Amanhã nós estaremos com o festival de patinação na cidade, que é um projeto social que nós temos aqui no município, então fica também o convite para quem conseguir vir até Aracarigome partilhar conosco desse momento, que será de muitas, muitas homenagens também para a nossa pequena Vitória. Fica aqui o nosso agradecimento, hoje nós conseguimos monitorar todo o prédio onde estamos aqui trabalhando, para a proteção das nossas crianças, nós conseguimos fazer da patinação um local onde as crianças possam patinar em conjunto, protegidas, guardadas. Então isso também é uma realização para todos nós e que a gente possa, né? Já que ela não conseguiu estar para ver tudo isso em vida, então que a gente possa, que ela possa conseguir contemplar e que a gente possa mostrar um pouquinho através dos nossos olhos, de tudo aquilo que tem acontecido com a gente aqui. Então, Carlos, muito obrigado a você. Obrigado a todos os amigos. Obrigado por todos vocês que não nos desampararam, não deixaram cair no esquecimento a nossa Vitória, Gabriela. A todos vocês, meu muito obrigado. Deus abençoe. E aí Amém. 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 Amém.